olá pessoal é na aula de hoje eu vou estar ensinando como bloquear e como ocultar a sua barra de tarefa na sua área de trabalho para quem não conhece a barra de tarefa é toda essa faixa escura aqui né que fica no rodapé da área de trabalho onde tem vários ícones aqui que são alguns programas alguns aplicativos né que eu uso no meu dia a dia bem pessoal então para a minha que está bloqueada geralmente eu deixo por costume eu deixo a minha oculta né mas quando eu quero aparecer o passo o botão do mouse assim ela fica oculta e aparece aqui eu deixei bloqueado aqui para vocês e eu vou ensinar para vocês como faz para ocultá-lo bem então você posiciona o ponteiro do mouse sobre a barra de tarefas que essa faixa preta né no rodapé do da área de trabalho posiciona o ponteiro do mouse pode ser em qualquer local menos em cima dos ícones né que se não funciona você vai abrir as configurações do ícone e nós queremos abrir configuração da barra de tarefa então aqui eu escolhi um local que não tem nenhum ícone né e condições esses esses aplicativos programa posicionei nessa nesse local aqui e que o botão direito do mouse a gente dá apenas um clique ela abre essa nova janela né que a barra as configurações da barra de tarefa cv em propriedades e vamos clicar com o botão direito do botão esquerdo do mouse e vai abrir essa nova janela nessa nova janela vocês percebem aqui essa palavra que tá marcada bloquear a barra de tarefas então é por isso porque ela tá marcada que a barra de tarefas está bloqueada né ela não desce fica só parada nesse local pra gente está mudando essa forma é para ela ocultar então a gente tem que vir nessa segunda opção aqui embaixo ocultar automaticamente a barra de tarefas então você vem cá em bloquear a barra de tarefas desmarca esse quadradinho e marca essa opção aqui que é ocultar automaticamente a barra de tarefas ao fazer isso você vem aqui em aplicar e aperta aplica vem em ok vocês já perceberam que ela se ocultaram pessoal aí ó agora quando a gente passa o mouse ela aparece sobe o mouse ela esconde passou o ponteiro do mouse ela aparece subiu o ponteiro do mouse ela desce então ela tá bloqueada então você vem cá em ok pra finalizar né tá ok perfeito você configurou a sua barra de tarefa para estar oculta então agora quando você passa o botão do mouse ponteiro do mouse ela aparece deixa eu abrir um pouquinho né você sobe o ponteiro do mouse ela oculta volta com o ponteiro do mouse ela aparece então pessoal pra que fazer isso aí isso depende de cada um a configuração de cada um se você acha que a sua área de trabalho vai ficar maior perfeito você achar que isso é bom pra você faça eu costumo deixar assim a minha oculta pessoal agora se você gosta de deixar bloqueado então você vem aqui posiciona o ponteiro do seu mouse em qualquer local que não seja em cima de algum aplicativo né como eu ensinei né e com o botão direito do mouse clica uma vez aparece essa janela você vem em propriedades né clica na propriedades abre essa nova janela você percebe aqui que a gente marcou ocultar automaticamente a barra de tarefas então agora você vai desmarcá-la e marcar aqui bloquear a barra de tarefas então você dá um clique aqui vem em aplicar né vamos apertar aqui tá vendo que ela já aparece aí pra finalizar você vem e dá ok a sua barra de tarefas está bloqueada na sua área de trabalho quando você passa o ponteiro do mouse ela não desce mais e ela vai ficar constantemente bloqueada na sua área de trabalho eu costumo deixar a minha oculta então eu clico com o botão direito do mouse ela abre eu venho em propriedades clico em propriedades ela abre essa janela eu desmarco bloquear a barra de tarefas marco ocultar automaticamente venho em aplicar aplico ela já se oculta eu venho pra finalizar em ok a minha barra de tarefas está bloqueada oculta a minha área de trabalho e aparece quando eu quero pessoal você configura sua barra de tarefas da forma que você né for sua necessidade que te agradar espero que tenham gostado da aula de hoje essa aula foi curta né hoje e na próxima vou procurar fazer mais outros vídeos a respeito de algumas configurações espero que tenham gostado dá um joinha aí pra nós se inscreva no canal e até a próxima